Fala galera, Bruninho, sou a Sete de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje venho trazendo pra vocês uma partida de Black Ops 2, que se eu não me engano é um COD que mais tá sendo jogado aí no momento, a galera tem pedido a beça vídeos do Black Ops 2, e eu tô trazendo um vídeo bem incomum porque eu tô jogando de Sniper, se eu não me engano é DSR50 o nome dessa Sniper, e pra falar em Sniper, vocês viram que eu acabei de morrer ali por um Sniper, ele tinha me visto primeiro, vantagem total dele, mas da metade da partida pra frente eu assumi um desafio pessoal com ele, eu aceitei na verdade um desafio pessoal com ele aí, que acabou me levando a morrer um pouquinho mais, eu tava indo super bem na partida, bom, super bem pra mim, que não costumo jogar de Sniper, não sou realmente muito bom, e eu tava realmente jogando legal, e quando eu decidi esse desafio com esse cara aí, óbvio que eu me expus um pouco mais, e eu não sei no final das contas quem acabou matando mais um ao outro, porém, eu fiz um dragshot nele mais pro final da partida, que eu tenho certeza que ele guardou rancor no coração, eu tenho certeza que ele ficou magoado comigo, e aí esse kill valeu um pouquinho, no final eu acabei ganhando o duelo, bom, vamos deixar esse vídeo um pouco de lado, vocês vão acompanhar aí um pouquinho dessa diversão de Sniper, eu acho divertido jogar de Sniper, até por isso que eu tô trazendo essa partida, e não tem assim, eu tenho que deixar a partida de lado pra falar da notícia da semana, não tem como não falar dessa notícia, que foi a imagem que saiu do novo COD, uma imagem do IGN, confirmando que essa imagem realmente seria do COD, apareceram dois soldados, um assim com o primeiro plano, e um cara mais de fundo, é claro que isso gera um pouco de excitação na comunidade COD, mas a gente tem que pegar leve também, né cara, assim, tá todo mundo reclamando do COD, o COD vem decaindo realmente nos últimos anos, eu sei que pra muita gente que começou a jogar um pouco mais pra agora, encara isso como choradeira de saudosista e etc, e tem até um pouco de razão, mas a gente também tem que assumir que o COD vem caindo, principalmente o Ghosts é um bom exemplo disso, porque tá sendo menos jogado do que o Black Ops 2, e isso eu acho que é pela primeira vez acontece de verdade, todo ano ameaça isso de acontecer, e esse ano realmente aconteceu, então a gente tem que só pegar leve, calma, é legal realmente especular sobre o novo COD, e eu tô falando isso exatamente porque eu acho que foi um pouco exagerado, essa recepção de uma única imagem, e eu falo isso de um modo geral, até a grande mídia, toda mídia noticiou, e com chamadas até, como se tivesse saído um novo gameplay, e recebi diversas mensagens no inbox, no Twitter e tal, galera mandando link, todo mundo falando, é claro que gera agitação sim, como eu falei na comunidade COD, mas não era pra ser tanto por uma imagem, e isso pra mim ficou muito representado no vídeo do Tim Martin, foi o único vídeo que eu vi, não entenda mal, eu sou super fã do Tim Martin, mas ele às vezes exagera um pouquinho, tentando criar um hype, eu acredito que ele mesmo acabe ficando, um pouco além da conta aí, em termos de excitação, mas uma coisa que ele falou no vídeo dele, que eu achei fantástico, e que pra mim, é o que acontece comigo, eu concordo com ele, é que o melhor momento do COD, é exatamente esse momento, de pesquisa, de especulação, de vazamentos, de notícias, de pequenas informações do COD, a gente gosta muito de jogar COD, gosta muito de comprar o lançamento, jogar os primeiros meses assim, naquela pressão máxima, mas a gente curte ainda mais, esse movimento, de ficar especulando, de vendo notícia, toda hora olhando nos sites, de informação, nos sites oficiais, etc, buscando algum mínimo detalhe, pra poder a gente tentar ver, como é que vai ser o COD, etc, então isso que ele falou, foi super legal, e é realmente isso, talvez ele esteja querendo iniciar, talvez mais uma excitação, por estar próximo a começar isso, começarem os vazamentos, começarem os gameplays, a serem liberados, etc, então, eu fiquei animado, óbvio que quis ver a imagem, mas com um pouco de moderação, vocês estão vendo aí, que eu já entrei no meu duelo pessoal, com o Sniper, como eu tinha falado, a gente vem se matando, desde o começo da partida, como eu falei, eu não sei quem matou, mas quem, porém, esse drag shot, com esse headshot aí, eu tenho certeza, que ficou no coração dele, eu considero, pra mim, aquilo um quickscope, pela distância, pela vantagem, que ele tinha, de ficar só o topo da cabeça, ele estava escondidinho, eu acho que eu ganhei, uns pontinhos extras, naquele kill, a partida está chegando, no finalzinho agora, se não me engano, fica 14 barra 7, eu gostei de jogar de Sniper, joguei só essa partida, porque foi a única, que a minha internet permitiu, logo depois, ela caiu, e eu não consegui jogar mais, mas enfim, como eu disse, não tinha como, não deixar de falar a respeito, dessa imagem, que saiu essa semana, eu vou encerrando o vídeo, por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou pedir pra você, avaliar o vídeo, me deixar um comentário, e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço!